Bom dia Trailerandos, tudo bem com vocês? Deixa eu tirar o óculos. Bom dia Trailerandos, tudo bem com vocês? Muito vento, muito frio. Decatom, Decatom, Decatom! Ta-raaa! Ai tu trailer, que que eu vim fazer aqui ai tu trailer? Vim mostrar pra vocês um trailer, vocês não tem noção. Vamos ver, vamos ver, se liga! Esse é o 31BHDS 2019, você não tem noção do que eu vou mostrar pra você agora. Se liga! E ai Diana? É grande o bichinho, muito lindo, muito lindo. É? Muito espaço. Vamos mostrar pros trailerandos? Então vambora, vamos ver. Então, o comprimento dele é de 10.8 metros, a largura externa de 2 metros e 40 e a altura de 3 metros. Que é 4 metros e 3 metros. Nossa! Escada de 3 degraus, é alto, padedel. Fica ali Diana, pessoal, vê a altura. Duas portas. Olha a altura disso gente. Meu Deus! Vamos mostrar com detalhes agora. Vamos chamar uma assessoria técnica aqui. Então pessoal, estamos aqui com o Rodrigo, que é o especialista aqui nos trailers. Vai contar um pouco pra gente sobre esse modelo. Não. É o 3, como é que é? Esse é o 31 BHDS. 2019. 2019. É grande o bicho, hein? Isso é grande. 11 metros. Fala aí, o que temos aqui? Escada com 3 lances, 2 portas, 2 todo. Entrada pra banheiro externo. Ah, ali a entrada pro banheiro, direto? Olha só. Quem quiser usar o banheiro, não precisa entrar no trilho todo. Sensacional, hein? Então a gente mostra lá por dentro. Como é que é o lance da luz lá? Ela é só por sensor. É coisa chique, hein? Vai ter uma cozinha externa. Externa. Olha isso. Duas botas, pia. Tem duplo comando. Tem água quente aqui também, hein? Frigo bar. Pode ir fora. Isso tudo é padrão do trailer? Tudo padrão do trailer. Isso. E esse trailer parece que já tá vendido, é isso? Esse já tá vendido. Vai pro Rally de Sertã. Pro Rally de Sertã. Eita, nossa. Olha a altura do bicho. Esse... Aguenta o Rally mesmo. Que que é o pneu dele aqui? Radial. Olha, 225, 75, aro 15. É bem alto. Bem alto mesmo. O que mais, Rodrigo? Sapata hidráulica. Sapata hidráulica. Ah, sapata hidráulica. Esse modelo, ele tem um... Ele tem uma tecnologia da sapata ser nivelada automático. Então, mudou... Mudou... Mudou a biquilha aqui, que ela não é mais manual. Ela é digital agora. Olha... Olha isso. Olha isso dentro. O perfil não tá pegando aqui. Por causa do reflete. Ela é automática? E ele estabiliza automaticamente a estrela? Estabiliza automaticamente. Você liga e ele... Já dá um nível. Isso, já dá um nível. Pelo amor de Deus, quero um desse. Vendo separado, não. Não, não. Não, não. Tá nem ligada, não a automática é demais. Você está fazendo o que aí? Essas são as duas sapatas que me velam manualmente. Essas são só as sapatas de apoio. Aquelas outras são as sapatas hidráulicas. Ou seja, você chega, estaciona, aperta o botão e já vai pegar a cerveja. Enquanto você volta, está tudo estabilizado, tudo nivelado. Meu Deus! E aqui você tem as outras sapatas de apoio. Isso! Aí depois que ele estabilizou, você só apoia. Só apoia elas. Sensacional! Isso aqui é o que? É um compressor? Esse daqui é uma ducha externa. Uma ducha, uma água. Uma ducha externa. Para lavar o pé. Quando eu sair de uma praia. Isso aqui é uma duchinha externa. Aí tem tomada, tomada externa aqui também. As entradas de antena. Isso. Aqui é a chave da bateria. Aqui está ligado e aqui desligado. Essa válvula é da duchinha externa. Tá. E ali embaixo é a entrada de água direta. Tá. A bateria ali. Padrão, né? Padrão. Vai de cabo a rabo. Tem dois slides, né? Tem dois slides. Gente, é uma enormidade isso aqui. Dá para levar mulher, três filhos, namorados, filhos, sobra, papagaio e não sobra o lugar. É, dez pessoas, né? Onze. Onze. Onze pessoas. Onze. Onze. Isso aí. Isso aí. Vamos ver o outro lado lá. Tem dois toudos. Olha isso. Entra lá, Diana. Entra lá para eles terem uma noção do tamanho do negócio. É bem grande, né? Ali embaixo está a saída da roda de tanque e água servida. Tá. Ali a gente tem três válvulas. São duas caixas de água servida, uma de roda de tanque e uma de água limpa. Bora eu ficar atrás, ó. Quantos litros, Diana? Colinha, colinha? Dez gal... Trinta e oito litros. Trinta e oito litros. Dez galões? Dez galões. Dez galões. É que... Americano é tudo em galão, pé, onça cúbica, vaca quadrática. Então a gente trouxe uma colinha com as traduções no sistema métrico. Bom, aqui a gente já viu a televisão. Vamos entrar lá. A TV é opcional. A TV é opcional. Tá com o braço articulado também. Se quiser cozinhar, assistindo uma TV. Se quiser revisar. Uia! Fazer um camarão aqui. Pegar uma cervejinha ali. Vem. Assistir uma novelinha aqui. Tá, nós. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. A gente já dá de cara com uma lareira aqui. Olha que delícia, gente. No frio de hoje, acho que eu não saio mais daqui. Tem pernoite, não? Que eu acho que eu durmo aqui. Olha que delícia. Meu Deus. Televisão, armário. A cozinha. E é amplo, né? Chega aí, Diana. Abre os braços aí. O povo tem uma noção disso. Ó, não chega. Não chega. Não chega aqui. Tá com o slide aberto, né? Com os slides abertos. Esse aqui é um slide, é isso? Esse é um slide. Esse é um. Olha o tamanho disso, gente. Esse slide tem o sofá. Mais o de net aqui. Aqui vira cama, né? Vira cama. E aqui também é um sofá cama. Aí também. Isso. Só aqui já são quatro. 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 Quatro pessoas. Só tirar os encostos. Praticulando. E aí gira. Ah, é um encosto. Olha só. Os encostos deles viram... Cabeceira. Cabeceira. Olha aí, Diana. Não, ainda sobra espaço aqui pra circular de boa, né? Olha, eu escolheria essa aqui. O pé na lareira. Muito legal, hein? Muito legal. Essa mesa aqui, não precisa mais levantar ela pra desmontar. Só puxar aqui uma trava. Ela tem um mecanismo de pezinho aqui abaixo. Aí joga os encostos e vira mais uma cama de pezão. Bem grande pro sinal, né? É tudo queen, né? O padrão. Esse aqui é um... Bem grande. Bem grande mesmo. Ladeirão. Aqui o duplex. Aqui armário. Olha isso. Tanto de espaço que tem que ir. Eu vou fazer uma despensa. A despensa da casa é melhor que isso. Gente, hein? Mais micro-ondas. Fogão, forno. Isso é padrão aí, Beagle, né? Esse conforto todo. Gaveta. Tomada. Duas. Olha. Curva funda, né? Ah, essa aqui, olha. Olha, adianta. Olha que legal. Esse aqui tem se trocar. Olha lá. É funda essa curva? Olha que legal. Sabor, né? E olha, pesado isso aqui. Pedra mesmo. Nossa. É pedra, não é? É pedra. Ixi. Mostra a torneira aí. Puxou a tua baixa. Pode usar nas duas. Uma iluminação natural aqui. Grandes as janelas, né? Gostei. Janelas, ele é bem iluminado, olha. Muito grandes. Muito grandes. A janela é maior que a mesa, pra vocês terem uma ideia. Muito legal. Muito bom. Vamos ver lá no fundo. Tem aqui... Banheiro, né? Eu mostro o banheiro aqui mesmo. Espaço pra guardar toalha. Mostra aqui, Jan. O tamanho do box. Olha. Nem precisa do... Olha. Esse efeito tá travado aqui, né? Tem uma travinha. Ah, é triarticular, olha só. Olha que legal isso aqui. Mostra aqui, Jan. Tem uma trava aqui, ó. Acho que quando vai... Quando vai... Porque é de vidro, né? Então, ó. Você trava. Pra não ter problema. E o comando é independente. Não é o mesmo da pia como os menores. Ele é independente só do chuveiro. É. Altura boa, dá pra levar cabelo aqui. E bueno. Aqui cabinha coisa da sede. Vamos lá pro fundo. Não pense que acabou. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aqui põe mais sete, né? Aqui cabe dois, quatro, cinco. Aqui... Isso aqui também vira cama, Roder? Sim, vira cama. Olha, esse sofá também vira cama, gente. Mesmo esquema, né? Abre. Isso. Então você fica... Nossa senhora. Dois, quatro, seis, sete. Olha isso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Ar-condicionado, só pra esse ambiente. Iluminação, janela. É, esse aqui é o outro slide, né? Aquela janela aqui abre toda. Tudo aqui tem mosquiteiro, né? Ah, tem uma janela embaixo também. Mostra aí. Com a cortininha, pra ficar escurinho. Olha, um porta-treco. Isso aqui é super importante. Mostreiras. Vocês colocaram hoje isso aí? Foi opcional. Foi opcional, né? Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui, tem sempre celular, carregador, bugiganga, remédio pra desentupir o nariz, lenço de papel, né? Quem é velho sabe. E aí precisa botar nesses... Tem outro aqui, ó. Esses pós, é, então. É assim. É bom pro nosso também. Isso aqui, ela escamoteia? Como é que é isso aqui? Ah, belichinha lá. Vai, vai pra lá. Vou dar mais. Só ver, pra usar o sofá como sofá, né? Isso. Vai ser. Entendeu? Você trouxe o vinho, Diana? Não? Ai, meu Deus. Olha só. Dez, hein, gente? Muito bom. Meu próximo trailer. Meu Deus. E aí, pra cá, tem o quarto. Master bedroom, como dizem os americanos, né? Tem duas entradas, né? Uma aqui, a outra aqui. Porto de correr. Cama queen, né? Enorme. Tomada, USB, prateleiras. E, ó, afunda, hein? Bem fundo isso aqui. Vai embora, ó, pra trás. Olha que bom. Nossa, enorme. É bem amplo, né? Pra cá. E aí, quando você fecha, tem o que aqui? Uma televisão. Olha lá. Aí, você simplesmente deita aqui e assiste a sua TV. Sensacional, hein? Muito bom. Saída da emergência, janelão. Pra quem não viu o nosso vídeo, aquela janela padrão americana, que tem que sair inteira lá pra fora, pra fazer, às vezes, saída da emergência. tudo com mosquiteiro e o sistema de persiana. Muito legal, hein? E ele não é chapado, né? Ele tem um design, olha que legal. É uma estética bem esportiva, né? Bem legal. E aí, você já disse sempre que sabe que, E aí, você já disse... Esse é o Rodrigo que liberou a apresentação para a gente, obrigado Rodrigo e até a próxima. Obrigado. Então gente, espero que vocês tenham gostado da nossa visita para mostrar aqui o novo modelo da Itutraines gigante sobre rodas e se você gostou se inscreva no nosso canal, dê o joinha. Não esquece, se você gostou do joinha. Então se você gostou, dê o joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito, ajude o canal a crescer e a gente se vê trailerando por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí